Andando um dia Fumaça no ar, meio amedrontado não saí do lugar O cara em minha frente de repente surgiu Sem que eu soubesse de onde ele saiu Me agradecendo disse pode pedir E todos seus desejos eu terei de cumprir Hesitei, porém, topei Eu já sabia a história de có E apressado pedia melhor Garota para comigo ficar E muita grana para avarriar Mas não sabia que o gênio era malandro demais Conquistou meu broto me passando pra trás E falso era o dinheiro que ele me arranjou Quando bronquiei ele se que pobre ficou E jamais um broto conseguiu namorar Muito me implorou pedindo para ficar Hesitei, porém, deixei Quem lá de casa não quer mais sair Só sei dizer que com ele aprendi A não querer tudo fácil demais Pois tudo fácil, valor nunca traz Mas não sabia que o gênio era malandro demais Conquistou meu broto me passando pra trás A não querer tudo fácil, valor nunca traz Pois tudo fácil, valor nunca traz Tudo fácil, valor nunca traz Todo fácil, valor nunca traz Obrigado.